Ai ai, olha só quem mais uma vez tá perdido no meio do nada tentando ir pro sertão automático Sim, eu mesmo, o lendário, o abestado do nerd Pois é, e eu tava olhando aqui no meu celular Parece que a blockchain foi destruída um pouco antes de eu pegar esse último fragmento de Aetherite que restava Os cabalá acabou morrendo, a cidade virou uma bagaceira E cês acreditam que o foca acabou se arrombando de novo, bichinho? Coitado, toda hora o caba se lasca Se lascou uma vez no TopCraft e agora se lascou de novo em outra variante, só que agora na Block Team É uma pena né meu filho? Eu só espero que eu chegue em paz e segure-se lá no meu mapa lá em nome de Jesus Oi, o que foi isso aí computador? Motivos de força maior E que motivo de força maior que foi esse daí meu filho? Fui eu que interrompi Senhor? Filho, estive te observando por todo esse tempo Todas as viagens que tens feito Todas as construções e tudo o que tentaste fazer Chegou a hora de eu te levar para uma viagem Bom, se for o senhor né que parou a viagem aqui Não tem problema não viu É, o senhor é muito bem vindo aqui viu É, me perdoe aqui minha falta de jeito aqui né Eeeeee Eeeeee Ah, muito obrigado É, então quer dizer que aqui é a criação de tudo né Que nada existia né Então quer dizer que aqui é a criação da terra No princípio criou Deus o céu e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Ué Jesus, é o senhor? Filho, te lembra de João primeiro No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Eu sou o verbo I-E-R-I-R O que é um I-E-R-I-R? Eita I-E-R-I-R-I-R